Rádio Esportes, debate. Vamos lá pro Rádio Esportes, debate pra falar sobre as vitórias de Cruzeiro e Atlético ontem. Ô Edu, o Léo propôs um tema aqui no primeiro tempo do Cruzeiro. Fernando Seabra tem o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro até aqui ou não? Ah, está entre os melhores trabalhos do Campeonato Brasileiro. Acho que tem muito trabalho bom de treinador, tem muitos aspectos envolvendo esses trabalhos, né? O Seabra, por exemplo, trabalha com o seu elenco todo nas mãos, não precisa remendar o Cruzeiro, eh tem tido a sequência com os mesmos jogadores, pode escolher, claro que vem as lesões, as suspensões, o que é normal eh no futebol, mas o trabalho do Seabra é espetacular e pra mim bastante acima da expectativa pra Cruzeiro eh nesse momento no Campeonato Brasileiro e o trabalho do Seabra já é bom desde o ano passado. Quando muita gente elogiava o Paulo Otuori, na verdade, o trabalho era dele, Fernando Seabra. Eh dizer que não seja, na minha opinião, o melhor não quer dizer que não seja bom. Pra mim é espetacular o trabalho do Seabra, mas tem muito trabalho bom no no Campeonato Brasileiro, eh olhando as as expectativas, né? O do Abel que tomou três ontem, é um trabalho muito bom, ele recuperou o Palmeiras que vinha oscilando, o próprio trabalho do Tite com o Flamengo remendado, o Milito tendo que remendar o Atlético a cada rodada, são trabalhos muito bons, o trabalho eh feito em equipes que brigam na na parte de baixo da tabela, eu sempre valorizo muito eh o trabalho desses técnicos. Então, nesse momento, início de campeonato, sim, está entre os melhores trabalhos e não é absurdo nenhum o Léo cravar que pra ele seja o melhor, porque o trabalho do Seabra realmente é bom demais. Cê citou o Abel e citou o Palmeiras, só pra não deixar passar, Palmeiras que hoje anunciou, oficializou, né? A contratação do Maurício, meio campista, ex-internacional, ex-cruzeiro, assinou o contrato de cinco temporadas. Vive aí no Cruzeiro recentemente, né? O trabalho do Rogério Senna é muito bom. O Rogério é bom também. Muito, muito bom. No Bahia. Léo, você quer justificar a a sua opinião de que o Fernando Seabra tem o melhor trabalho da Série A? Ô Cirilo, é pegar a tabela. É, é, só pegar a tabela e eu já citei aqui que todo quem tá na frente dele tem um elenco muito superior a ele, tem um monte de gente tem elenco superior a ele, tá atrás. É, é sobre isso. Não é desmerecendo o trabalho dos outros, né? Que eu concordo com Du, tem gente trabalhando muito bem com as dificuldades que foram impostas pelo campeonato. É, eu acho que o Milito é um ótimo exemplo disso. As dificuldades que os desfalques do Atlético tem trazido pra ele. É, as convocações que o Flamengo, o tanto jogador que o Flamengo perdeu, pra expectativa que é sobre o Flamengo. Só que, quando duz o termo remendado, o Cruzeiro já é um remendo, cara. O Cruzeiro não tem como remendar, porque quando perde um, não tem outro pra pôr, porque mal tem um. Então, a realidade é essa. É por isso que eu acho que o, o Seabra merece esse destaque. Repito, não é diminuindo o trabalho do Abel, que pra mim é o melhor treinador junto com o Tite, eles puxam a fila. O próprio trabalho no Botafogo também tem sido muito bem feito agora. Eu não acho o elenco do Cruzeiro tão ruim assim, não. Eu acho o elenco do Cruzeiro um elenco de meio de tabela. Foi montado pra ser um elenco de meio de tabela, tem boas peças, e eu acho que tem jogador bom. Olha os dois laterais do Cruzeiro, o lateral esquerdo reserva de seleção de base, eu acho a dupla de zaga do Cruzeiro boa, com os reforços que estão vindo, se o Cruzeiro, o Pedro, Lourenço e o Matos não conseguirem achar um zagueiro, o Cruzeiro tá bem servido, zagueiro. Não, mas aí não entra nos reforços não, Dudu. Não. Falando se ele, se ele perde um zagueiro. Eu sei, é o Neres, mas eu tô dizendo os que estão aqui, a dupla de zaga titular do Cruzeiro, são dois bons zagueiros. Boa, está bem. É, eu acho os jogadores de lado do Cruzeiro bons jogadores, acho que o Cruzeiro tem um bom elenco, a campanha é acima da expectativa, porque eu disse que o Cruzeiro é um time de meio de tabela. Então, mas nessa eu só discordo que quando você fala que, ah, ele não tem ninguém, quando perde um não tem ninguém, eu acho que tem. O elenco do Cruzeiro é um elenco razoável pra meio de tabela. Nessa história de meio de tabela é aí que a importância de um bom trabalho coletivo. Exatamente. Se o técnico trabalha mal, o meio de tabela vira meio pra baixo, né? Tem time que é meio de tabela, aliás, tem elenco até melhor que o do Cruzeiro, que tá na zona do rebaixamento. E tem mais uma coisa que precisa ser citada, o quanto o time do Cruzeiro corre, cara. Você usa o termo, Edu, que o time do Cruzeiro compete demais. O time do Cruzeiro corre o tempo todo. Muito competente. Os caras correm lá na frente, corre lá atrás, corre dos lados, corre. O time do Cruzeiro compete e corre demais. E esse é um recado pra turma que tá chegando, né? Porque se quiser realmente aumentar o nível técnico do time pra brigar com coisas acima, a rapaziada que tá chegando vai ter que correr na na rotação que essa turma aí tá correndo. Porque o Cruzeiro só tem conseguido bons resultados, porque o treinador é bom, a preparação física é boa e os jogadores estão correndo pra caramba. Vale pros dois ontem, né? Pras duas vitórias. Os dois competiram demais. Ah, o que o o que a turma do Galo ontem correu, cara, eu pego um exemplo, Mariano. Verdade, eu tenho até receio assim do Mariano pegar e já jogar noventa de novo no final de semana. Porque o que o Mariano teve que correr ontem, porque o Cudê foi trocando, cara. Ele não tinha, ele tinha muitos desfalques também, mas ele foi colocando gás ali pelos lados do campo e o Mariano correndo ali na lateral direita, se virando o jogo inteiro. Ele perdeu o Palácios, porque no meio do segundo tempo o Palácio era o cara que ajudava o Mariano a marcar no lado direito, entrou o Pedrinho. Cara, o Pedrinho não marca. Então o Mariano ficou ali com o Inter pressionando, correndo e chegando à frente pra dar passe. Então é um pequeno exemplo do quanto ontem a turma do Galo correu e é exatamente sobre isso. Ó gente, o Cudê é maravilhoso, né? Entrevista coletiva ontem, ele disse que o Atlético foi beneficiado um fator extra campo. Hum? Que o Inter levou três, de três a quatro horas pra chegar a Criciúma e o Atlético em uma hora de voo chegou a Criciúma. Aí a Tuma fez os cálculos de sair da cidade do Galo, a viagem, chegar em Criciúma, o Atlético foi quatro horas e quinta e cinco minutos. Aqui, mas quem escolheu o campo também? O Cudê é maravilhoso. É difícil, é complicado. O Henrique André tá na área, interrompa um debate, porque Henrique André tem notícia e notícia importante relacionada ao Atlético, enquanto a gente conversa, cê que tá no YouTube, tá vendo aí os lances do Cruzeiro, os lances do Atlético no meio da discussão. Mas cê tem notícia e notícia tem prioridade. Henrique André, boa tarde. Boa tarde, Cirilo. Hoje um dia mais alegre pro atleticano, né? Vem de vitória agora, paz dentro do Atlético e novidade de bastidores, né? A Itatiaia vem trazendo eh a informação do interesse do Atlético no Lianco, zagueiro de vinte e sete anos e a informação que a gente tinha até o início da manhã é que era uma situação complicada, porque o Botafogo entrou na parada. Então, Botafogo, a gente sabe o poder de investimento que o John Texto ele coloca no Clube Carioca, só que a informação de momento que vem sendo repercutida pela imprensa imprensa nacional e até internacional, Fabrício Romano, Vene Casagrande, eh André Hernan e que a gente tá apurando aqui na Itatiaia é que o Lianco ele optou pela vinda ao Atlético. Então, o Atlético ganhando essa disputa com o Botafogo, tá? A gente vai trazer, vai atualizar o nosso ouvinte ao longo da programação. A gente vem conversando com algumas pessoas também, o Atlético neste momento faz sigilo absoluto, né? É de praxe o Atlético fazer isso, só quando bate o martelo mesmo, mas a situação que era eh considerada difícil neste momento tudo indica que o Lianco será reforço do Atlético para o restante da temporada, Cirilo. Bom, Henrique André, que segue atualizando aqui na Itatiaia essa situação do mercado do Atlético, né? O Lianco podendo ser um novo reforço oficializado em breve pelo galo. Vinte e seis milhões de reais, essa informação trazida pelo nosso colega Vene Casagrande. Perfeitamente, investimento importante nessa nessa janela de transferências, o Atlético buscando essa qualificação do elenco. Quem tá no YouTube viu há pouco, ô ô Edu, uma discussão que a gente pode entrar agora também, é sobre o Matheus Mendes, né? Porque ontem ele pegou pênalti, ontem ele fez grandes defesas, ontem ele tendo a sua segunda partida em sequência e e também eu disse sobre confiança durante a primeira parte aqui do noticiário e a confiança pode servir pra ele também, né? Semana passada quando ele jogou naquele duelo contra o Palmeiras, porque o Everson esteve suspenso, eh a gente comentava e destacava sobre um goleiro que tinha feito seis jogos pelo Atlético no profissional em um espaço aí de quatro temporadas. a sequência é o ideal pro Matheus Mendes no momento, Edu? É, eu acho o Cirilo, muita gente fala, ah Panze, você defende muito o o Everson, eu não defendo o Everson, eu só não, eu só sou contra injustiça e o cara tomar a pecha de chama gol, sendo que ele é o goleiro do Atlético dos últimos três campeonatos brasileiros, o goleiro que teve e participou de duas das melhores defesas desses três campeonatos, vinte e um e vinte e três, foi campeão em vinte e um, foi um, pra muitos o melhor goleiro do campeonato brasileiro de dois mil e vinte e três, talvez ao lado do Léo Jardim, do Vasco da Gama, eu acho uma uma pecha injusta, de um goleiro que tem menos gols sofridos por jogos, jogados, por exemplo, que o maior goleiro da história do do clube, que é o Vitor, o Everson. Então eu acho muito injusto, uma pressão desnecessária e pra um goleiro que realmente não vive o melhor dos seus momentos, o Everson, ele é muito cobrado e aí eu acho as cobranças justas, porque ele pode decidir mais jogos do que tem decidido em dois mil e vinte e quatro e eu eu defendo nesse momento a a sequência ao Matheus Mendes, primeiro pelo grande jogo que ele fez ontem, um grande jogo do Matheus Mendes e depois não pela lesão que o Everson teve na mão, mas pelo choro, cara, o goleiro precisa estar saudável mentalmente, o goleiro é uma posição estratégica de qualquer time e a entrevista do Everson, ele desabar em choro, demonstra que ele não tá bem emocionalmente, por conta dessas injustiças feitas com o goleiro, a ponto da família também se pronunciar a respeito disso tudo. Então é uma turma que exagera demais nas críticas de um goleiro que sinceramente nas três temporadas que defendeu o Galo foi muito bem e fez parte de duas das três melhores defesas dos últimos três campeonatos brasileiros. Ah, mas fez, participou de grandes times. Ah, tá bom, cara, ele tinha bons zagueiros, dois deles muito criticados, Nathan Silva e Jameson, que o torcedor queria ver fora. Então é por isso, mas eu defendo, eu acho que pelo choro, pelo fator emocional, é momento sim do Matheus Mendes ter uma sequência. Léo, o Matheus Mendes merece sequência e a base deu uma resposta boa ontem, hein, Léo? Uma baita resposta, grande jogo do Paulo Vitor, Romulo e Cadu marcando, jogando bem, uma baita resposta. É, eu acho que o Everson tem que dar essa baita resposta se ele voltar pro time, porque os argumentos do Edu Panze são bons, são corretos. Matheus Mendes tá bem, tá confiante, coisa que o Everson não está nesse momento. Então, se o Everson volta pro time no final de semana, ele precisa dar uma resposta inclusive de postura, de mostrar que está confiante, que quer voltar e retomar o papel de ser um goleiro decisivo no Galo. Se ele ainda não tiver com essa confiança, faz parte da vida de todo mundo, qualquer ser humano, deixa o Matheus Mendes jogar na hora certa, o Everson volta, faz parte, o Cássio chegou no Cruzeiro agora, como grande ídolo do Corinthians, sentou no banco lá no Corinthians durante tempos, faz parte na vida de qualquer profissional.